Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabem e nesta aula nós vamos comparar duas aplicações que eu garanto que vocês conhecem. Uma delas, pelo menos, com certeza vocês já usaram ou usam com bastante frequência, que é o Excel. Aqui do lado de cá, do lado direito, a gente tem o Excel que todos conhecem. Então aqui uma planilha, como qualquer outra planilha. Então não vou falar do Excel, porque todos já conhecem. Eu vou falar que aqui do lado esquerdo a gente tem o Google Planilhas, as planilhas do Google. E olha que bacana, é muito parecido com o Excel. É quase igual, então você tem aqui os menus, como o Excel, e você consegue editar de uma forma muito simples. Logicamente, algumas diferenças, mas por que eu acho o Google muito importante? Porque o Google tem a grande vantagem de ser colaborativo. Você pode clicar em compartilhar essa planilha e você consegue colocar pessoas para utilizar. Uma coisa muito importante, deixa eu ampliar a tela aqui. Você consegue compartilhar com pessoas da sua organização, ou você pode compartilhar com qualquer pessoa, basta clicar no qualquer pessoa com o link, tomando sempre os devidos cuidados, porque você pode compartilhar com o leitor, comentarista ou editor. Aqui que tem que tomar cuidado, porque a pessoa pode editar. Basta copiar esse link e você consegue compartilhar. O ideal, logicamente, é compartilhar com pessoas por e-mail. Mas aqui é uma forma muito rápida de você conseguir colaboração das pessoas. Então, gente, se vocês nunca usaram as planilhas do Google, recomendo vocês usarem, porque algumas situações não tem, eu pelo menos acho que não vale a pena ficar trocando planilhas por e-mail. Eu vou mostrar um exemplo aqui que eu gosto bastante. Por exemplo, para fazer uma matriz de competências, você saber da sua equipe, planejamento, comercial, gestão, liderança, network, oratória, criatividade, criação de sites, Prezi, nem vou mais usar o Prezi, vou até tirar daqui. Agora é o miro.com, que é a minha nova paixão. Então, aqui como é que a gente pode fazer? Você coloca os números de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. E olhem que interessante. Eu fiz uma formatação condicional para colocar a cor verde mais clara ou verde escura. Mas se eu quisesse fazer mais cores, aliás, se eu não quisesse fazer desse jeito, de cores verdes, você tem aqui a formatação condicional. E você pode escolher, no lugar de você usar essas regras, a gente colocou as regras aqui, tá vendo? Vou até, é, acho que eu vou até tirar essas regras. Aqui eu fiz, eu poderia colocar, deixa eu ver, aqui, você mesmo poderia escolher aqui as formatações. Deixa eu ver se eu, eu tenho que zerar, porque já tinha uma formatação. Bom, vamos fazer o seguinte, como a aula não é de Excel, é planilhas do Google, eu vou só mostrar que eu poderia colocar aqui a cor, no lugar de verde escuro, eu poderia colocar uma cor, sei lá, azul. Esse azul aqui bem, cheguei. Então, eu vou colocar, se essa cela contém o número 5, ele vai ficar dessa maneira. Então, vamos aqui. Ah, peraí, desculpem, eu vou, deixa eu voltar aqui. Ah, não, deu tudo certo, tá aqui. Tá vendo? Então, eu fiz uma formatação condicional. Mas vou parar de compartilhar, porque o que eu queria que vocês entendessem, deixa eu voltar aqui, pronto. Era que a colaboração para as planilhas, para as plataformas online, são muito importantes. Porque aquele tipo de formatação, eu não poderia fazer com várias pessoas do time. Eu mando o link, as pessoas preenchem e a gente já resolveu. Se eu quisesse usar para votação, poderia usar. Então, fica essa dica. Usem mais as soluções nas nuvens do Google. E visitem aqui o site da sbap.com.br ou cursos.sbap.com.br que é onde a gente tem vários cursos de vários assuntos. Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!